Para o saque mais uma vez, Dante. Felipe, não foi uma recepção tão boa, o Uriarte deu jeito, o Léo atacou, o Dante pegou. Rafa, para o Wallace, Wallace, com muita categoria, apoio, estava até na frente, 14 a 13. Olha só todo o contexto, olha a defesa que faz o Dante, sem dúvida sempre foi o pior fundamento do Dante. E olha a categoria do Wallace para encontrar essa pequena diagonal. Se já é difícil fazer no voleibol de pré, você tem um bloqueador na sua frente.